E beleza, galerinha? Nesse vídeo aqui, mano, eu quero estar falando com vocês sobre o evento aí da Nike, mano. Cês tá ligado aqui? Já gravei diversos vídeos aí. Vazamento, Limited, como tá pegando itens normais e itens de Halloween, beleza? Um tempo atrás, acho que foi umas duas semanas atrás, teve itens de Halloween, mano. Se você não pegou, vacilou demais, beleza? Lembrando que no final desse vídeo vai ter robô de graça, então todo mundo deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, beleza, mano? E seguinte, mano, o evento da Nike, bem provável, vai estar chegando de novo aí, mano. O Roblox, Roblox Events e RTC, não, é, Roblox Events e RTC, os caras dois em um, filho, pega. Eles postaram os vazamentos lá, mano, que o evento já vai estar chegando pra nós aí, mano. Já tem até alguns prints do mapa lá, mano, mostrando que lá, assim, ó, mano, o claim, o GC, mano. Já tem o nome claim GC, significa lá que vai ter o GC totalmente de graça pra nós. E os GC são nada mais, nada menos do que os itens grátis, beleza? Mas lembrando, galera, entra no grupo Discord, me segue nas redes sociais que vai ter tudo aí, som. Então vamos lá, mano, que eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês. E aqui, mano, simplesmente ele postou essa sprint aqui, ó, uma Nikeland Cup Clash, que é UFC, né? Que é o fã clube, eu nem lembro se é esse direito. Mas aqui, ó, Play Nike Cup Clash, beleza? Que é o novo estilo, que é brimbar a parte de futebol. E aqui tem o Fan Mode, beleza? Que é agora UFC, tá? Tá, acho que é isso mesmo, beleza? E aqui é o Play are Fun, beleza? Basicamente, pelo que tá mostrando aqui, galera, vai ter dois novos minigames aqui, mano. Lá do evento da Nike, mano. E já adicionaram muito, mas muito emblema. Já já vou estar mostrando pra vocês. Mas às vezes eu queria estar mostrando essa print e essa print aqui pra vocês, beleza? Aqui, ó, UFC, Nikeland, claim you free, o GC. E aqui, ó, jogando o novo game e os novos modos, beleza, mano? E aqui estamos os possíveis itens, beleza? Que é um item que você tá colocando na cabeça, o outro é uma camisa e o outro é uma camisa e o outro também tem uma mochila. E aqui temos as imagens com os possíveis itens grátis, beleza? Foi o que eu falei pra vocês aqui, né, mano? Não tá com qualidade muito boa, porque é padrão. Padrão, mas normal, mano. Quando tiver no jogo, relaxa que vai ter uma qualidade boa. Aqui o acessório que tava lá na cabeça, mano. A camisa que tem aqui, ó, até a símbolo da Nike. E o nome FC. E a mochilinha aqui, né, mano? Com o polvo aqui, mano. E pode ver aqui que o polvo aqui tem uma bandana da Nike, beleza, mano? O item que eu mais gostei aqui, mano, realmente foi essa mochila aqui, mano. Que essa mochila aqui, mano, me show muito, mas muita atenção, beleza? Eu gostei dela. Também tem aqui a camisa 3D, mano. E isso aqui vai estar sendo um acessório para estar colocando na cabeça, beleza, mano? E basicamente aqui, ó, esse daqui é o mapa que, ó... É, sim, mano, é o mapa da Nike Land. Nossa, por que que tava lá embaixo, mano? E tá até com o negócio aqui sneak peek, mapa atualizado, 30 minutos atrás, mano. E, galera, já tem muito, mas muito emblema, mano. Adicionário, mano, adicionário acho que, sei lá, uns 20 emblemas novos. Descendo aqui embaixo aqui, ó. Fora que tem esses daqui, ó. Todos que tem zero aqui, ó. Significa que eles vão ser usados depois aqui, ó. Tem muitos com zero aqui também. Descendo aqui embaixo também tem essas novas aqui, mano. Essas daqui também, mano. Tem muito, mas muito emblema que eles adicionaram no mapa, galera. Os últimos aqui que eles adicionaram aqui, ó, mano, foi de Halloween, mano. E pelo jeito aqui, galera, não tem como tá pegando mais abóbora, mano. Que caso você não pegou essa abóbora, você vai se louco. Eu fiz um vídeo no canal e ele, se eu não me engano, é esse acessório aqui, ó, mano. Foi a melhor cabeça de abóbora. Foi a melhor cabeça da Vans, hein, mano. Vans perdeu nessa daqui, mano. Que foi essa daqui, ó, que a venda da Nike deu, né, mano. Caraca, calma aí. Deixa eu botar essa aqui. E assim, ó, mano. Essa cabeça de abóbora aqui, ó, mano. Na moral, muito, mas muito bonita. Se você não viu, você vacilou, mano. Que eu postei um vídeo no canal, se não, você está pegando. Tem esse outro item GC aqui, ó, mano. Que é a cabeça de basquete. Que é essa daqui, ó. Que também eu ensinei você estar pegando. Vamos ver aqui. Cabeça e cadela. Aqui, ó. Essa roxinha aqui, ó, mano, ó. Que sim, também dá pra você estar pegando, mano. Acho que dá pra você montar um esqui, mano. Sei lá, vai. É esse jeito que ela está ficando aqui, ó. Que é a cabeça de basquete. Que é desse emblema aqui. Tem tudo um videozinho aqui no canal. E lembrando também, galera, que são os itens do Stranger Things. Caso você não pegou, pega aí, mano. Tem aqui, ó, o taco de beisebol, mano. A guitarra do Ed, o rádio da Max. E a bicicleta lá dos meninos, beleza? Então, se você não pegou, pega aí. E tem outro item grátis aqui, ó, com efeitos. Então, pega aí, mano. E descendo aqui pra baixo aqui, ó, mano. Aqui, ó. Tem a cabeça da Vans aqui, que eu não sei se tá pegando. Se pá, tem como você tá pegando ainda. As asas aqui, mano. Asas totalmente grátis. E, mano, cadê? Eu falei que ia mostrar aqui pra vocês mesmo. Ah, a cabeça da Nike, né, mano? Só que cadê, né, mano? Cadê, cadê, cadê? Já tem muito tempo que eu gravei isso, mano. Eu nem lembro. Eu não lembro qual que foi a data, mais ou menos. Mas eu lembro que eu postei aí no canal, mano. O mapa aqui é o da Nike Land, galera. Ainda tá com o tema de Halloween. Eu não sei se a galera parou de pegar os itens lá, mano. Mas eu lembro que... Mano, não sei se, mano. Será que eles já acabaram com o evento? E o mapa da Nike tá dando umas travadinhas. Olha, mano. Caraca, chove FPS aqui, mano. Tá tipo, o FPS tá passando os 90 porque eu tô com o FPS unlock. Mas, do nada, o FPS cai, mano. Caraca, eu não sei por que que o mapa da Nike fica dando isso, mano. Mas se você não pegou o it, você vacilou, mano. Que era bem simples. Você tinha que tá coletando... Meu Deus, mano. Eu dei umas travadinhas brabo, galera. Você só tinha que tá coletando alguns itens pelo mapa, mano. E assim que você coletasse ele, você ia até ganhar as itens. Totalmente gratuito, beleza? Aqui tem o teleporte aqui pra você ir lá pro mapa de basquete. Deixa eu ir pra lá, mano. Porque aqui fica lagando, não dá nem pra conversar, velho. Aí, ó, mano. Aqui não laga. Então, aqui, ó. Bem de boa, mano. E é como eu falei, né, mano. Aqui, ó. O item gratuito aqui, ó, mano. Que é a bolinha lá do GC. E tem até uns outros itens aqui, ó. Que que é isso aqui? Ah, é uns tênis, mano. V1, V2, V3. Ah, a gente vai tá chegando depois pra tá pegando o mapa. Porque a gente só tinha a bola aqui, ó. Essa bola aqui é do GC que você tem que tá completando. Vê o vídeo aí que eu ensinei um método aí pra você tá pegando bastante rápido. Primeiro que vocês fazem esse jogo aqui, ó. V2, V3. O método que eu ensinei lá é brabo, beleza, mano? Então, basicamente, é isso aí, mano. Que é verdade, né, que vai tá vindo aí pra nós aí. Ó, essa parte do mapa que eu nunca nem vi, mano. Vamos dar deitadinha aqui, ó, mano. Ficar com essa vista aqui, ó. Eita, uxi. As ideias. Eu tento deitar ali. E o negócio aparece aí. Mas, basicamente, é isso aí, mano. Eu vou tá mandando um robô de graça pra vocês aqui. Igual eu falei, mano. Negócio aqui, ó. Fundão. É vendo a Nike aí, mano, muito, mas muito brabo. A Nike deu 10 anos na cabeça de abóbora lá da Vans. Tomara que na próxima linha a Vans vem com... Com bonitinha aí, né, mano? Ih, eu tenho negócio que eu tô vendo aqui, ó. Mano, tem mó negócio de basquete. Eu sei que o mapa é de basquete, mas... Tem coisa de basquete aqui de todos os lados, mano. Ah, isso aqui é no clique do mouse. Ó, ó, ó. Não, pera aí que é no clique. Ó lá, ó. Pega. Pega nunca. E beleza. Como eu falei que ela tá mudando o Roblox, graças pra vocês, mano. Lembrando que você tem que estar nesse grupo do Roblox aqui, ó. Comprar a camisa aí, galera. Tem diversas camisas de halonha. Tem cheio de aqui pra você estar fazendo uma skin que eu ensinei no canal. Então vai lá, mano. Tem várias camisas de animes também. Entra no grupo aí, mano. Muito obrigado pelos 51 membros. É, 51, eu acabo de bater. Muito obrigado. E aqui, ó, galera. Já tá comentado a galera. Vamos dar aquela comenta aqui. Lembrando boa sorte pra todo mundo. Comenta aí. Pede pros seus amigos que estão comentando o seu nick. Quem vão comentar o seu nick? Quanto mais comentar, as mais cenas até ganhar. Eu só quero poxita, mano. Mas aqui, ó, mano. A galera já tá comentando o nick deles aqui. Ah, daqui também comentou. Ah, esse aqui também comentou. Ah, é. Todo mundo comentou. Outra vez, todo mundo do Roblox pra estar mandando os Robux pra ele. E beleza. Aqui já estão os ganhadores aqui. Alguns eu tive que estar trocando, galera. Porque, mano, eu não tava no grupo. Eu era novo demais. Sempre tem essas coisas. Lembrando que você tem que estar no grupo do Roblox há mais de 15 dias pra estar recebendo os Robux. Beleza? Vamos aqui, mandar pra esse, mandar pra esse, mandar pra esse, mandar pra esse. Mas aí, mano, tá lá. Os Robux já tá na conta deles. Aqui, ó, mano. Update logo aqui, ó. Acabei de estar pagando eles e tenho aqui o pagamento de outros ganhadores. Mas, basicamente, é isso aí, galera. Lembrando, pega os itens grátis devido aos Stronger Things que eu postei aqui, ó, mano. Se eu tá pegando os itens, tudo bastante simples. Você pode ver que os vídeos bastante costum, mano. É o que, ó. Só que é um, dois, três, quatro, cinco, mano. Cinco com esse aqui. Esse aqui não é do Stronger Things. Mas também é um item totalmente gratuito. Beleza, mano? Também tem os itens do Elton John aí, mano. Lembrando que eu vou estar fazendo vídeo, vocês veem, que vai ter mais um item grátis aí no evento lá, mano. E vai estar sendo muito, mas muito top. E vai estar sendo muito, mas muito top.